Loja nova aqui da Filtri Motos, aqui na Avenida com o PC, número 3535, ó. Tem toda a parte de serviços, a oficina, as peças, acessórios, tudo aqui pra você. E lógico que tem oferta boa. Ó, X-Max 250 Scooter Premium da Yamaha, 34 mil reais, mais o seguro um ano grátis, aproveita. N-Max 160 cilindrada daquele dia no Brasil, 22 mil e 100, mais seguro, um ano grátis pra você, mais taxa zero com o banco Yamaha. Olha a Flu, também ao lado, 125, a mais econômica do dia a dia, com taxa zero pelo banco Yamaha, vale a pena. E pra fechar com chave de ouro, a Mel, 125, a Scooter, pra quem deseja ir trabalhar, super econômica. Olha o preço, hein, ó, de 14 mil e 500 por 13 mil e 950, com apoio de Webmotor, Santander Finançamentos. Aqui, ó, na Avenida com o PC, número 3535, telefone ao 4858-3387. Lembrando, nova loja aqui pra você, com uma bela oficina pra fazer a revisão e todos os acessórios aqui presentes pra você. Feltrimotos.